Paz em casa, harmonia no lar, essa é uma das principais preocupações do judiciário matogrossense. Em busca de soluções amigáveis dos conflitos, a Semana Nacional de Conciliação já tem data marcada. Agora em 2019, que será a 14ª Semana Nacional da Conciliação, nós teremos esses atos autocompositivos concentrados entre os dias 4 a 8 de novembro. E é por isso que o tema da campanha para este ano, escolhido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos, o NUPEMEC, é a mediação familiar. Como divórcios, guarda de filhos, pensão alimitícia, reconhecimento de paternidade, por exemplo. O saldo de conflitos solucionados durante o evento é sempre positivo. Previne que não haja outros conflitos. E isso é fundamental para o fortalecimento, não só da nossa política nacional autocompositiva, como também da pacificação social. Legenda Adriana Zanotto